Oi, gente! Tudo bom? Hoje é domingo, dia de não fazer nada. E é claro que eu também não quero ir pra cozinha, não quero preparar nada, não quero fazer absolutamente nenhum prato. Eu só tenho vontade de ficar embaixo das cobertas com os meus filhos, a gente assiste o filme, a gente dá risada, a gente fica aqui juntinho. E a gente pede, às vezes, alguma coisa pra comer, né? Mas os meninos já tem o que vão fazer. E eu vou lá na cozinha agora, só vou cortar umas frutinhas, colocar tudo dentro de uma tigela, porque eu vou fazer pudim vegetal. E esse pudim vegetal eu só vou precisar de aveia, canela, chia, leite e algumas frutinhas que eu quero lá, que eu tenho vontade. Coloco tudo lá dentro da tigela, põe na geladeira, daí ele fica um pudim bem gostoso pra mim comer daqui a algumas horas. Então, é isso. Então, hoje realmente é um dia de preguicinha e é o dia que eu aproveito pra colocar o corpo em ordem com as energias, né? De tanto ter trabalhado durante a semana e aproveito aqui com os meus filhos. Então, espera aí que eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco tudo junto na tigela. Eu tenho canela em pó, eu tenho chia, aveia em flocos e um leitinho de aveia. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar um pouquinho, fazer a base com um pouquinho de flocos. Coloco uma colher de chia. E o leite. A sequência aqui não faz nada. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, não vai bagunçar nada a sequência, né? Agora eu vou montar do jeito que eu quero ela, né? Eu vou colocar aqui cenoura na base. A chia, ela vai fazer com que esse pratinho aqui, ele fique pudim, né? Então, tudo isso aqui vai ficar bem durinho, como se fosse um pudim, tá? Ele vai ficar meio que encamadinha depois, parece que a gente monta assim, mas a sequência não muda nada, na verdade. Em cima da cenoura, eu vou colocar um pouquinho de banana. Eu vou colocar em cima da banana e da cenoura, canela. Em cima, um pouquinho mais de aveia. Agora eu vou colocar um pouquinho de manga em cima da aveia. Tá caindo as frutas, né? Tá caindo as frutas, né? E mirtilho. Aqui em cima eu vou colocar um pouquinho mais de chia. E eu vou cobrir com o leite vegetal. Prontinho. Prontinho. Eu geralmente deixo essas misturas aqui à noite, porque na hora que eu acordo de manhã, o pudimzinho tá todo feitinho, né? Pronto. Eu coloquei na base a cenoura com a banana, canela. Eu vou colocar um pouquinho mais de canela aqui também em cima, porque eu adoro canela. E essa mistura da cenoura com as frutas fica muito gostosa. E aí você tem o seu pudimzinho depois. Porque ele fica bem durinho. Ele fica tipo uma geleinha. Aí fica uma delícia. E aqui está. Eu vou colocar agora na geladeira por algumas horas. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Caraca, que bom. Eu vou filmar você. Eu vou filmar vocês. Fala assim, eles estão aqui dando risada de mim. Ah, mas tem um look muito gostoso. É, então vem aqui. Eles estão esperando eu provar. Estou com vergonha. Venham aqui provar comigo. Eles sempre fazem bagunça antes de dormir. Quer sentar comigo pra vir comer? Quer sentar aqui comigo pra comer? Vem provar com a mamãe. Não mece. Eu estou tentando filmar, mas meus filhos estão brincando. Vocês vão fechar a porta? Sim, sim. Um beijo. Tchau. Tchau. Meus filhos, eles ficam aqui. Eles queriam ver eu provando o pudim, né? Mas só pra ver se está gostoso. E eu vou aqui provar. Olha, fica durinho, tá vendo? Que eu falei pra vocês. E ele está assim, dessa cor, por causa da canela, né? Que a gente misturou aqui com o leite, o chi e as frutas. E agora eu vou experimentar. Tchau, 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 tchau. Hum. Hum. Meninos, está gostoso. Vocês não querem experimentar? Hum. Filho, você está atrás da porta escutando, né? Vem. Vem aqui. Eu sei que você... Hum. Hum. Vem cá. Tá, filho? Hum. Então. Você não precisa aparecer na cama. Só assim. Gostou? Hum. Tá vendo? Eu falei que estava gostoso. E, gente, é facinho. Vocês viram como é que eu faço, né? E é tudo olhômetro. Eu ia falar olhômetro. Olhômetro, tá? Eu vou fazendo as camadinhas de aveia, de chia, com leite. Eu vou colocar... Vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu coloquei cenoura, gente. Porque cenoura com canela e, assim, leite e aveia fica muito gostoso. Hum. Dá um crocante. Hum. Realmente ficou uma delícia. E aí, geralmente, a gente faz esses... Esses docinhos, assim. Eu falo que é pudim, gente, porque o chia, ele deixa durinho, tá? Mas a gente, geralmente, faz nos potinhos de vidro. Fica tão bonitinho. E você pode fazer vários. E cada um com um sabor diferente. Um de banana, outro de morango, né? A gente faz também com chocolate amargo, que fica super gostoso. Com aqueles pingos de chocolate amargo. Fica muito gostoso, tá? Não vai açúcar em nenhum lugar. E mesmo assim, fica docinho. E eu adoro. Tudo que tem canela, hum. Muito bom. Aí, você faz a noite. A hora que você acorda de manhã, você tem uma refeição pro café da manhã. Você tem uma refeição pro almoço, né? Super fácil. Então, são os tipos de alimentos. Que a gente pode fazer enquanto nós estamos na fase do crudífero. É um gosto totalmente diferente, né? Não é salada. Não é um porridge que eu fiz pra vocês no começo. É totalmente diferente. É pra vocês irem mudando, né? Então, eu mostro essas coisas pra vocês. Porque as pessoas falam. Não enjoa ficar só na salada. Não enjoa ficar só em frutas. A gente pode fazer um monte de coisa, né? Isso aqui agora é crudífero, mas... Tem bastante coisa que a gente faz também. Por exemplo... Eu pego... Aveia. Bato com um pouquinho de água. E ali fica um creminho, né? Tipo assim, panqueca. Aí você coloca na frigideira. Ele realmente fica uma panqueca de aveia com água. E aí você coloca a fruta, coloca o que você quiser. Pode colocar azeitona com um pouquinho de alface, com um pouquinho de abacate. Fica muito gostoso. Então, depende da nossa criatividade, né? E essa aqui é a minha refeição do dia. Então, deixo todos vocês aqui com água na boca. E vão preparar o pratinho de vocês. Mas antes eu gostaria de perguntar como é que você está se sentindo. Como é que está sendo a sua jornada e a sua experiência com alguns pratos crudíferos durante o dia. Tá? Fala pra mim. Compartilhe comigo as suas fotos que eu estou amando. Estou adorando vocês colocarem fotos no Instagram e compartilhar comigo. Compartilhar nos grupos. Eu estou amando simplesmente. Estou muito feliz de ver a criatividade de vocês também com os pratos, com os sucos, né? E de vocês estarem comentando isso com seus amigos e com os familiares. As crianças estão fazendo juntos. E eu estou muito feliz, realmente, de todo esse movimento estar acontecendo. É pro nosso bem, né? É para o seu bem, principalmente para o bem do seu corpo. E é isso. Hoje é domingo. Eu espero que seu domingo tenha sido maravilhoso. Eu espero que sua semana seja abençoada com muita alegria, com muita paz no coração. E nós estaremos continuando com a nossa jornada. Essa é a última semana que eu estarei comendo uma vez só no dia. No sábado eu já estarei voando para Los Angeles. Então, eu vou continuar até na sexta-feira compartilhando com vocês. E depois, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vejo como é que eu faço para postar os vídeos. Então, um beijo. Uma linda semana. Tchau, gente. Tchau, gente.